Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente ainda é resistente, muita gente ainda não entende, não conseguiu entender qual é a principal função e para que serve. Vamos falar sobre primer, gente. Você tem o hábito de usar primer? Sabe para que o primer serve? Você vê diferença entre usar o primer na maquiagem e não usar o primer? Se você ainda tem dúvidas e não sabe muito bem para que ele serve, qual a principal função deles, eu vou esclarecer todas as suas dúvidas hoje. E aí de hoje em diante você vai ver muita diferença entre usar o primer ou não usar o primer. Eis a questão. Se você gosta desse tipo de vídeo, se esse vídeo te traz bastante conhecimento e se você tem curiosidade e dificuldade, já clica aqui no gostei para ajudar a amiga aqui, né? Se vocês gostam desse vídeo, eu continuo fazendo mais e mais. E já se inscreva aqui no canal, gente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, bem-vindo. Se inscreva aqui no canal e vai ter muitos vídeos como este por aqui. Vamos lá. Bom, o primer tem, gente, a função de fechar os poros, de dar uma nivelada na pele. A olho nu, pegando assim, se olhando no espelho, muita gente não vê esses poros, entendeu? Muita gente não vê esses buraquinhos e muita gente vê muito nitidamente. Varia de pele para pele. Tem pele que o poro, ele aparece muito claro, ele aparece muito aberto e tem pele que ele quase não mostra. Porém, se você pegar no espelho e olhar bem pertinho, gente, você vai conseguir enxergar ele. Eu vou tirar uma foto para vocês em um nível muito, muito, muito ampliado para vocês conseguirem localizar aonde está este poro, entendeu? Na minha cara, na minha face. Aonde está esse poro, Tami? Que tem gente que não enxerga, tem gente que não vê, entendeu? Olha a foto. Esses poros, gente, que aparecem no nosso rosto, que nós temos no nosso rosto, se a gente não passar o primer, a base, a hora que a gente estiver passando, ela vai entrar nesses buraquinhos e ela vai ficar mostrando ali dentro dos buraquinhos. ela não vai ficar reto na nossa pele. E o primer, ele vai formar uma película que ele entra dentro dos buraquinhos do nosso rosto. É uma forma, assim, que eu estou tentando explicar para vocês, para vocês conseguirem entender bem. Então, o primer, ele é uma serinha que ele vai entrar dentro dos buraquinhos do nosso rosto e ele vai tampar esses buracos, os nossos poros. E aí, quando a gente passar a base por cima, a base não vai ficar dentro desses buraquinhos. A base vai ficar retinha, nivelada no nosso rosto, entendeu? Esses poros não vão ficar aparentes, entendeu? Então, dá uma diferença muito grande, principalmente numa maquiagem profissional ou numa maquiagem que, quando você vai tirar foto, é com câmeras profissionais, com uma resolução muito boa, a câmera capita. A câmera mostra se está bem corrigido, se não está, se a base está dentro desses poros, se está dentro desses buraquinhos ou se não está. Então, tem gente que vai falar, Tami, mas eu não vejo diferença a olho nu. Mas eu, com certeza, na fotografia, vocês vão ver uma diferença gigante, gente. E também a qualidade da maquiagem, né? Tem muita gente que gosta de maquiagem, mas na hora de fazer aquela produção que demora, que requer um certo investimento, pula para trás. Mas sempre vive falando aí, né? Eu não sei porque a minha maquiagem não fica igual a do salão. Não sei porque a minha maquiagem não fica igual a da maquiadora. Por quê? Porque muita gente ainda quer pular essa etapa da maquiagem que é o primer. Não, nada, não. Se você quer um resultado impecável, gente, não dá para pular essa etapa, tá bom? Vou mostrar agora para vocês alguns tipos de primers que tem hoje no mercado e que eu tenho aqui em casa e que eu gosto bastante de utilizar e de trabalhar. Lembrando que quem tem a pele oleosa, mista oleosa, invista, gente, em primer siliconado, que tem a textura incolor, que lembra um gelzinho, um siliconezinho, tá? Aqueles primers líquido, eles esfarçam? Sim, disfarçam. Porém, eles esfarçam de uma maneira mais suave, mais sutil, entendeu? E os primers incolor e com uma textura mais siliconada, eu acho que ele é melhor. Já testei vários e eu acho que ele é melhor. Todos os primers que eu tenho aqui em casa hoje, eles já estão praticamente acabando, mas eu sou uma pessoa que compra muito produto, uso, uso e tento usar até o final. Mas para vocês terem uma ideia, esse primer aqui da Ruby Kisses, esse daqui ele é Retoque Nunca Mais, Primer Facial HD, Efeito Mate, Blur Instantâneo, Toque Avelodado, Oil Free. Outra coisa muito importante, na hora de comprar primer, gente, escolha um primer que esteja escrito Oil Free, se você tem a pele oleosa, tá? Porque sua pele não vai ficar encebada, sua pele não vai ficar com aquela textura de banha, entendeu? De melada, de oleosa. Isso é muito importante. Esse daqui da Ruby Kisses, eu gostei bastante dele, já dá para perceber que ele está quase no final, né? Gostei bastante de utilizar ele, a textura dele é bem siliconada, siliconadinha, ele é incolor, do jeitinho que eu gosto. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, se tiver, né? Ah, gente, acabou, eu não sabia que tinha zerado. Acabo de desperdiçar um monte de primer que caiu, mas ó, ele está aqui na minha mão. A textura dele é bem incolor e bem siliconada, e isso é muito bom. Outra coisa importante, se você tem a pele oleosa, só que ao mesmo tempo, quando você vai passar a base, a sua pele, ela breca, ó, tô passando a mão na minha pele, e a pele não tem nada, nem protetor solar eu passei nela ainda. E às vezes quando a gente vai passar a base, ó, ela não escorrega, ela não desliza. Então o primer é muito legal também, que na hora que a gente vai passar a base, o pincel desliza. Não passe base com a mão, tá? Na hora que você vai passar a base com o pincel, o pincel desliza. Dá um acabamento muito melhor. Então perceba essa diferença também. Então esse primer da Rubikissis, gostei bastante. Baratinho, faixa de preço dele em média de uns 20 e poucos reais. Depende muito da região que você compra, né, gente? Do estado que você está. O preço varia muito de região pra região, mas quando eu comprei eu paguei em torno de aproximadamente 20 e poucos reais, tá? Outro primer que eu vou falar, também está praticamente no fim, é esse daqui da Mary Kay. Esse daqui é um primer com fator 15, FPS 15. Ótimo, gente. Textura dele siliconada, exatamente do jeito que eu gosto, que é aquela textura meio que incolor. Será que não tem também? Ah, tem. Ó, incolor, quase que um gelzinho. Olha como ele desliza na mão. Então, ótimo primer, recomendo super esse daqui da Mary Kay. O benefício dele já ter também o fator 15 ajuda muito. Outro primer que eu vou falar aqui pra vocês, eu não vou conseguir falar tanto sobre as informações que contém na embalagem. Por quê? Eu utilizei tanto ele, tá praticamente no fim, que a embalagem já não tem mais nada escrito, gente. Mas esse daqui é um primer da Eudora. Ele, a vantagem é que olha o tamanho do vidro, gente. Ele é um vidro grande. O preço dele já não é tão acessível, eu acredito que deve estar na faixa de 60, 50, por aí. Depende também da revendedora que você compra, tá? E foi um primer que eu usei durante muito tempo, eu gostei super dele. Também é incolor, ó. E tem a textura também siliconada. Pele misteriosa. Todos os meus primers estão assim, no fim da vida. Não sei nem se vai sair, apesar de que tem um restinho aqui, ó. Se apertar, sai. Saiu. Em colorzinho, tipo uma serinha. E esse daqui tá entre os meus tops tops, porque a textura dele é até meio grossinha. Esse é um que eu gostei muito, 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 desse que eu mostrei até agora. Esse daqui foi um dos que eu mais gostei, primer da Eudora. Próximo primer, esse daqui da Ruby Rose. Esse daqui, gente, é um dos que eu tenho mais usado ultimamente, depois do da Eudora. Por quê? Eu achei ele muito acessível. Quando a gente quer investir num produto, porém a gente não tem muito financeiro pra investir nesse produto, vamos supor, você quer comprar maquiagem, mas você não quer investir no primer que você acha que existem coisas mais importantes. Comprar um bom, bonito, barato. Nosso famoso BBB. Esse daqui, ó. Bom, bonito, barato. Primer da Ruby Rose. Esse daqui é um primer Studio Perfect. É... Foto... Loving Primer. Aí aqui na embalagem ele fala o seguinte, definição perfeita, sua visa em perfeição em 100%. Gente, quer gastar pouco? Comprei esse daqui. Ruby Rose, textura siliconada também, ó, em colorzinho. Esse daqui ainda tem, ainda uso bastante, ó. Olha como a textura dele é ótima. Dá pra perceber. Ele não é líquido e é o que eu sempre falo, eu não gosto de primer líquido pra pele misteriosa, tá bom? Esse daqui vale super investimento. Eu gosto em torno de uns 15, 20 reais. Também varia muito da região que você mora pra comprar ele, tá? E tem várias lojas xing-ling, lojas baratinhas. Agora, meu último primer, só que eu deixei ele por último porque ele tem mais benefício ainda do que um primer normal. Esse primer aqui, ó. Blur Mágico da L'Oreal. Se chama Blur Mágico Alisador Instantâneo da Pele e Tratamento Diário, da linha Reptilift. Gente, esse primer, ele... Ele alisa a pele, ele suaviza os poros, ele suaviza a linha de expressões também. Então, se você tiver o bigodinho chinês, se você tiver linha de expressão aqui nessa região, olheira, além do poro, principalmente nessa região que a gente tem o poro dilatado, o poro mais aparente, passe ele também nessas áreas onde tiver linha de expressão, porque os benefícios dele vão além da estética, além do que a gente percebe a olho nu, entendeu? No espelho. Não sei se vocês conseguem me entender. Mas ele também tem benefícios na fórmula dele que vai ajudar a minimizar a aparência dos poros, assim, não somente na estética, mas sim cuidando da sua pele, entendeu? Então esse daqui ficou entre o meu top 1, entre o top 1, entre o top 2. Os meus três queridinhos do ultimamente são esses aqui. Eudora, L'Oreal e Ruby Rose, ok? Esse Blur Mágico da L'Oreal, atrás dele, ele vem falando aqui, ó, conselhos de uso. Aplique como último passo da sua rotina de cuidados com a pele ou use ele sozinho sobre a pele limpa. Excelente para ser usado como base para maquiagem. Quando ele fala base para maquiagem, não é para usar ele como uma base. Vai lá e colar o rosto. Não. E para usar ele antes da base, entendeu? Como um produto antes da base. É a função dele. Todo produto que você vê, gente, escrito Blur, não estou falando desse Blur Mágico, mas produtos falando com o nome Blur, alisamento instantâneo, disfarce óptico, eles são primer, tá? Eles querem dizer que eles são primers. Então se você vê esses primers, só que com outros nomes, Blur, disfarce óptico, alisador instantâneo, é um primer, tá bom? Uma outra sugestão para você que está na dúvida de qual primer comprar, qual vai ser melhor para a sua pele, é vá até uma loja de cosméticos que tenha testers, tenha provadores e pegue esses provadores, coloca eles no rosto, de um lado e do outro, principalmente se você estiver sem maquiagem, gente. Dá para você provar melhor ainda. Vai numa loja de perfumaria, já vai sem maquiagem para você pegar esses demonstradores, esses testers e provar na sua pele, tá? Então você pode pegar ele e ver qual vai ser melhor para a sua pele, qual vai tampar melhor as suas linhas de expressões. Outra dica legal, se você for numa loja e você tiver maquiado, testa ele na mão, gente. Essas linhas de expressões que nós temos aqui na mão, ó, tem umas ruguinhas. Se você passar o primer, e aqui tem até umas bolinhas, se você passar o primer nessa região, você vai conseguir ver a diferença de uma mão para a outra, tá? Então se você já tiver maquiado e quiser saber qual vai ser melhor para você, vai em lojas que tem os testers, várias marcas diferentes e testa aqui na sua mão. Vou fazer aqui com vocês uma experiência que eu já fiz em algumas lives, tá? Se você jogar, inclusive, na internet, primer na laranja, você vai ver esse teste que eu vou fazer aqui agora. Joga aí no Google, primer na laranja. A minha laranja, ela tá molhada, eu vou só secar, tava na geladeira. E você vai passar o primer na laranja e depois que você passar o primer, você vai passar a base. Por que a laranja? A laranja, gente, ela é cheia de buraquinho, ó. É como se fosse o nosso rosto, se fosse aumentado em muitas, muitas e muitas vezes. Cheio de buraquinho, tá vendo? Vamos supor que isso daqui são os poros do nosso rosto. Eu vou passar o primer aqui no lado da laranja e eu vou passar a base por cima. E depois eu vou passar a base onde eu não passei primer, vocês vão olhar a diferença. Bom, acabei de passar o primer, usei esse daqui da Ruby Rose, que é o que mais tem dos que eu tenho aqui em casa. Passei aqui a base na minha laranja, nesse ladinho da laranja. E agora eu vou utilizar essa base aqui da Tracta e vou passar em cima do primer e depois do lado onde não tem primer. Vou usar essa daqui porque essa daqui já tá aqui do meu lado, mas você pode fazer esse teste na sua casa com qualquer base e efeito mate. Nunca fiz com outra que não seja efeito mate, gente, mas acredito que funciona do mesmo jeito. Vou passar em cima, ó, só que não vou utilizar o mesmo dedo, gente. Um dedo eu vou utilizar pra passar em cima do primer e o outro dedo eu vou utilizar pra passar onde não tem primer, tá? Aqui tem o primer. Eu tenho que sentir onde que eu passei o primer. Vou pegar só mais um pouquinho. Exatamente em cima de onde eu passei o primer. Ok. Agora eu vou pegar com outro dedo e vou passar onde não tem primer, na minha laranja. Vamos ver o que acontece. Ó, esse ladinho aqui não tem primer. Ó. E agora vamos pra hora da verdade. Gente, é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Aqui está a laranja, o lado que eu passei o primer. Passei o primer e depois a base por cima. O que que dá pra ver? Que tem base em cima do primer, só isso. Vocês ainda não conseguiram chegar à conclusão. Mas, se eu virar a laranja agora pro lado que eu passei a base, sem o primer, olha o tanto de buraquinho que fica em evidência. Isso daqui é um exemplo que a gente utiliza, que é como se fosse a nossa pele. A laranja é usada pra dizer como se fosse a nossa pele. Quando a gente não passa o primer e passa a base direto, olha os buraquinhos como fica. Olha a diferença. Diferença sem primer e com primer, a mesma base, o mesmo produto. Ou seja, é uma laranja, mas a gente vai passar no nosso rosto. E a diferença do acabamento da base com primer por baixo na nossa pele e sem o primer. Nítido, né, a diferença? Eu vou deixar aqui as fotos pra vocês conseguirem ver a diferença maior ainda. Mais nítido ainda nas fotos. Eu vou aproveitar esse vídeo pra dar uma recomendação pra vocês que têm preguiça ou, então, na falta de tempo do dia a dia pra ir trabalhar, naquela correria de manhã pra se maquiar. Tem gente que faz faculdade, trabalha, é uma rotina difícil, um dia longo. Tem gente que é mãe, trabalha fora, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar dos filhos. Então, às vezes, quanto mais eu facilitar e diminuir a quantidade de produtos pra passar na maquiagem, acredito que o mais prático vai ser, né? Bom, então, a dica de hoje vai ser esse produtinho aqui. Se chama BB Blur, da Tracta. E ele é o quê? Um primer, lógico, com cor, gente. Ou seja, ele é um primer base. Aqui ele vem até mencionando, ó. É BB Blur, primer com cor, efeito mate. Controle a oleosidade, suaviza a aparência de poros dilatados. Oil free e indicado para todos os tipos de pele. Cobertura natural, não é um reboco pesado, tá bom? A minha cor é médio, fica um pouquinho escuro, só que ele tem várias outras opções, se não me engano é 3 ou 4 opções de cores, não lembro, tá? É um produto, assim, muito popular, financeiramente é acessível. Eu não lembro exatamente o preço que eu paguei, mas acredito que foi em torno de 30 e poucos reais, 40, varia muito também, do lugar que você vai comprar. Então, essa daqui é uma ótima recomendação, se você quer passar uma base no dia a dia, não tão reboco, não tão pesado, e também pulando a parte do primer, porque ele já é um primer com cor, tá bom? Fica a dica aqui. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, das informações de hoje. Espero que eu tenha esclarecido, de uma vez por todas, na sua cabeça, qual é a diferença do primer na maquiagem. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação ao primer, deixe ela aqui nos comentários pra mim, tá? Vou esclarecer nas dúvidas de vocês, se ainda tiver alguma dúvida. E se você gostou, gente, deixa um curtir, deixa um like aqui, compartilha esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, tá bom? Um beijinho e até a próxima! Tchau!